Ué, eu sou o Bei, mas eu sou o Janga da Legacy e no dia a dia você vai ter um GP de Abyssal onde jogou contra o Malithium e a gente consegue mostrar um pouco porque que Abyssal é um dos Pikis que consegue jogar tão bem contra esse cachorro Abyssal é iconicamente visto como um counter de OutRounders que tem um pouco HP e também de Speedsters, depois que é uma boa demonstração de como você encontrará um dos Pokémon que tá mais quebrado no jogo espero que vocês gostem bastante desse vídeo Mano, o que é isso? Você me arranjou agora Ah mano, meu cachorro desligou meu monitor eu não sei o que tá fazendo Pelo amor de Deus, como que meu cachorro desligou meu monitor que diz pro PS, irmão? Ele bateu na minha extensão, cara sai daí tá indo aqui Você pegou? clima de oliva aqui velho sentiu isso Eu tô amassado pelo Major. Peguei. Eu? Major é jungle, cara. Ele ficou abalado depois que eu tirei aqui e perdeu o combate. Oh, meu deus. Vai subir muito. Vai, vai. Peguei. Aqui é isso, velho. Quem tá vivendo aqui? Eu acho que tem como pegar 3 ao mesmo tempo. Só que eu não sou bom. Ali se eu não tô sem flash. Tô, não. Esperar pra Ineris. Eu, mano. Não peguei nada. Ai, Leishon é um boneco. Ele tá no mato aqui, ó. Tô esperando. Nossa, eu fui muito criança, mano. Caraca. Ai, ass. Achei que eu tava comendo ponto, mano. Achei que eu tava comendo ponto, mano. Achei que eu tava comendo ponto, mano. Achei que eu tava jogando aqui. Eita, do sacada jogando. Um farmzinho, velho. Peguei aqui também. Acabou. Caraca. Caraca. Calma aí. Aqui na hora. Tem ninguém aqui na hora. Aqui. Aqui. Toma, não. Hum. Não. Tomou bom, cara. Achei até que era eu. Ai, morri. Esse aí, ó. Meu Deus. Tá de... Um kill. Ah, que isso, velho. Eu discordo com o espelho. Tem quantos dash, mano? Moleco do inferno. Pega o nível 9 e desça nesse bot pra gente pegar. Exato, era um outro bot pra ele, eu acho, tá? Ó, o Blaise muito sozinha. Olha o meu boneco aqui. Entendi. Ele tá sim? Ah, não. Ele tá vindo de matar. Ah, não. Ah, não. Ele tá vindo de matar. É que hoje vai ter festinha aqui. Ai, ele acabou de querer... Vamos ver os meus quatro. Já morreu aí. O Blaise que flechou. Lado? Vixe. É, o Blaise contra Blaise que fez o quê? Vixe. Ah, não deixar ele fora. Ah, que mentira. Ele errou os might ainda. Vai ter portal? Ah, não. Tem portal. Tem portal. Tem portal aí. Dá um polo em polo na torre aí, o Leo. Eu vou aqui, ó. Portal. Podia ser uma caminhada nos bosta. Caraca. Toma. Pega. Calma, tem um magro. Tem um magro. Tem um magro. Maravilhoso. Calma, calma. Me ajuda aqui. Não entra, Jerto. Mas eu vou jogar pra fightar o boss aí. Eu potei 11 também, não é tem dois dos caras. Ai, caralho, mano. No, eu não vou jogar na torre aí. Poxa. Tentei flechar e dar o bagulho. Vamos ver se tem Esse aqui é o powerpunch bugado, mas não é uns top-able, né? Caralho! Aparela isso aqui Não, o meu ult é o safado O que é isso aí, guys? Jogaram muito! Então, mata esse... Caralho! 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 Parece que ela é de revinão, quer dizer, Edward Viu que estou quebrando Ah, eu gastei meus pontos pra usar isso aqui, né? Nossa, caga na cabeça ali, vem brincadeira Eu saio vivo, mas eu não consigo te ajudar aí, não Lorde Guarulho com os 26, na moral, vei Só que não é melhor pra vocês com a tua equipe Vamo lá, a gente vai amassar, vei Ajudar bot Por aqui, maim Ele foi no portal, miado, tá? Eu to indo .4x2 Vou fazer alguma coisa melhor do que pegar, mano Ah, mano Morrer Inquididade, cara Tá complicado fazer com ele sozinho Consegue, Doug Confio no seu potencial Ele não consegue, ele fica aqui, ele não consegue Calma, calma Sim, sim, velho Relaxa Agora deixa eu farmar que é o D montado Bom, vou botar 3 Eu não sei como é que funciona os bagulho dele de diminuir cooldown quando ele tá low, velho Não sei se é quando ele bate, se é quando ele apanha Não faço ideia de como é que funciona isso aí Tem um pouco de peso aqui Um, dois, três, não, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Eu tava morrendo Tava 10 ainda, velho É É Tiago Itu É Quero 15 e tô Ah, mais você precisa... Ah, é 93 Fez? Ah! Faz uma roca Pergunte sem vez! Foda da mãezinha abençoada Eu consigo pegar ele do Helio Ela roubou Vocês conseguem dar desengage? Eles não me viram aqui por cima A gente tá me mindando O Trevna a gente tá querendo pegar... A gente tá desculpando Teve que lutar Estou sentindo na frente Ah, o... Alisson aqui? Foi isso quem tá batendo no Rayquaza Ah, eles tão batendo, eles tão batendo O Trevna a gente já ultou O Alisson me ultou Ah, o Rayquaza tá me ato, eles vão querer terminar na próxima E aí Meu Deus Mano, eu acho que eu dei 10 spades de dano esse jogo Eu não tô brincando E foi os 10 spades de dano mais precisos que eu já vi na minha vida Não, foi mais de noite todo mundo Obrigado por me carregarem Puta que pariu, hein Jogou bem, jogou bem Cadu, jogou bem Agora... Agora eu lembrei porque eu não pego mais do Sol Ah, o Picófilo Trevna foi bom, cara Que isso? Pô, sai fora Tudo bem, tu foi com ele Tá suave Cadu Se eu dei quase o mesmo tom que eu, mano Tamo junto, né Não Ai que foi de uma... Oh, nós quer uma partida mais boa Mais boa, né Mais velga